Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai fazer, que ganhou na votação, foi esse vestido sereia ele é tomara que caia, não deu pra fazer ele longo como a gente tinha falado no vídeo de recebidos mas deu pra fazer ele num comprimento midi, tá? ele é super simples de fazer e olha que vestido lindo inclusive eu tenho um casamento pra ir sábado agora e eu vou usar este vestido aqui eu coloquei ele com esse cintinho aqui, nem precisa porque só o vestido já ficou lindo, né? mas eu coloquei com esse cintinho aqui pra combinar com a sandália de salto alto, né? e esse tecido maravilhoso aqui é o cetim Hollywood, lado saia de saia eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo este cetim ele tem elastano, então podem ficar tranquila que ele segura bem aqui a parte do tomara que caia, tá? e agora eu coloquei ele com essa rasteirinha da Toda Bela, tá? porque lógico, eu não sei vocês, mas quando eu vou em festa eu sempre levo uma rasteirinha e essa rasteirinha aqui é linda e super combinou também com o vestido, tá? então a gente chega de salto e depois coloca uma rasteirinha confortável eu vou deixar o link também da rasteirinha aqui pra quem quiser estar adquirindo então se você quiser aprender a fazer este vestido aqui super lindo e super facinho de fazer é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo então pessoal, pra gente fazer nosso próximo projeto, né? como vocês viram aí no começo do vídeo, é o vestido que venceu lá na votação eu vou colocando aqui o molde e vou cortando pra quem não tem prática, agir de alfaiate, fita métrica, risca 2cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar, pra quem já tem prática já pode cortar direto depois que eu cortar tudo eu vou passar carbono e aí eu volto já pra gente começar a montar lembrando que no molde vai estar escrito certinho quantas vezes você precisa cortar cada peça, ok? então é só ir colocando aí o molde e ir cortando então é só uh... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto